Olá, bem-vindos ao Sport Beleza. Todas as semanas estamos no canal do YouTube do Malico Beleza, na app e no site da Sport TV. O Rui Simões teve uma lesão, portanto hoje estou sozinha, mas não estou sozinha, porque tenho um grande convidado. Ele foi um jogador de eleição e de seleção, mas infelizmente nunca foi campeão e bem que merecia. Em campo era o chamado carregador de pianos, mas se fosse hoje era mais um boxe-to-boxe ou um basculador, como diria o Luís Freitas Lobo. É um leão de corpo e alma, mas curiosamente quando era criança puxava pelo Benfica. Será? Já vamos descobrir. Hoje estamos com o Oceano. Bem-vindo, bem-vindo, Oceano. Parece sempre que estou a dizer um nome artístico, mas não, Oceano é mesmo o teu nome. Não, é mesmo. Oceano Andrade da Cruz. Muito bem, Oceano Cruz. Quem é que teve a ideia de onde é que vem este nome? Conta-nos tudo, porque eu sei que tem uma história. Em Cabo Verde, portanto, eu nasci em Cabo Verde. Em Cabo Verde os padrinhos tinham por hábito de escolher o nome para os afilhados. E o meu padrinho chamava-se Oceano Pacific Fortes. Ah, incrível. E ele decidiu que eu seria Oceano Atlântico da Cruz. Ah, mas alguém não quis. A minha mãe achou que Atlântico já era demais. Oceano era forte, Oceano Atlântico já era demais, portanto ficou Oceano Andrade da Cruz. Muito bem. E depois se tivesses tido um filho, rapaz, não tens, pois não? Ou tens? Tenho, tenho o Ricardo. O Ricardo não é Oceano, pronto. Não é, não é Oceano. Deve ser Oceano Índico, mas não. Então vamos lá esclarecer se torcias mesmo pelo Benfica ou não. Torcias pelo Mindelense de Cabo Verde, que era uma espécie de Benfica lá da zona, ou não? O Mindelense era uma figal do Benfica. Há um célebre jogo, mas acho curiosamente jogar um contra o Sporting. Se calhar foi aí que comecei a gostar mais do Sporting, porque o Mindelense tinha as cores do Benfica, tinha o emblema do Benfica e realmente pequenino, torci pelo Mindelense. E os teus irmãos são do Benfica ainda, ou não? Os meus irmãos são todos do Benfica. Curiosamente, o meu pai era do Futebol Clube do Porto, porque ele jogava em Cabo Verde numa equipa que era o Derby, que era a filial do Futebol Clube do Porto. Portanto, em casa era o meu pai do Porto, os meus irmãos todos do Benfica, a minha mãe era do Clube do Filho, portanto a minha mãe ficou uma Sportingista muito grande a partir dos meus 19, 20 anos, quando eu cheguei ao Sporting. E eu era sozinho no Sporting, depois conseguia arranjar mais aliados dentro da família. Exato, estou-te a perceber. Quando é que viraste mesmo, leão de corpo e alma? Como é que sentiste que eras? Eu acho que quando eu vim para Lisboa, com os meus 5, 6 anos, depois nós começamos a estar mais próximos e depois ficou a brincadeira de começar a jogar futebol com 11, 12 anos. Aos 12 anos já comecei nos iniciados do Almada e depois aí, a ver os jogos, temos sempre, o nosso coração puxa sempre por uma outra equipa e a ver o jogo, afinal sou Sportingista. Muito bem. Olha, nós vamos começar, antes de começarmos a conversar mais, por ver o teu Instagram, é a primeira coisa que nós fazemos. Vamos ver algumas fotografias e tu vais explicar o que é que está por trás de cada fotografia, a história, o contexto e assim também ficamos a conhecer-te melhor. Vamos lá. Ok. É a Fabi. Essa é uma das minhas queridas. Tenho duas grandes queridas. Essa é a querida mais nova. Tu tens com certeza muito orgulho naquilo que é a carreira da Fabiana e em tudo aquilo que ela conseguiu. Ela nunca sentiu aquela pressão de ser filha do oceano, não? Não, porque o que têm de boas minhas filhas, tanto uma como a outra, que em termos profissionais optaram por caminhos diferentes, mas nunca utilizaram, entre aspas, o ser filha do oceano e eu cito orgulho nisso, até porque elas têm uma grande personalidade e gostam de traçar o seu próprio caminho. A Fabi fez tudo sozinha. Portanto, eu com orgulho da mulher que ela é e da profissional também que ela é no seu trabalho. Já agora, a tua tua filha como é que se chama e o que é que faz? Carina Alice. Trabalho na polícia. Não posso dizer mais. Ah, ok, ok. Muito bem. Vamos à próxima. Estás a treinar. Nunca deixaste de treinar mesmo depois de já não jogares. Não, aqui, curiosamente, tinha feito uma operação nas costas porque eu tive um problema aqui numa hérnia. aquelas coisas da profissão, porque ao longo da minha carreira nunca tive uma lesão, o que é curioso. Ah, pois é. Não falhei em nenhum jogo por lesão, nunca tive uma lesão, mas depois no final da carreira... Mas provocaste lesões nos outros, sabes? Não, não, também não. Era um jogador duro, mas leal. Muito bem. E o que é certo é que depois no final da carreira, aquelas pancadas que nós levamos ao longo dos anos, acabam perdendo a moça. Tinham deixado uma moça. E tive uma hérnia que teve que ser tratada. Mas correu bem. E aqui, sim, correu ótimo. Aqui já vim para Lisboa, tive três meses a cooperação e aqui já estou em Bogotá a fazer a recuperação. A fazer a recuperação na altura, antes da seleção começar o estágio. Lá na Colômbia. A seleção começar o estágio. Portanto, aqui no hotel a fazer a recuperação, como a bela vista. Exato, estou. Gostaste de viver na Colômbia. Achaste o país, um bom país para se viver. Adorei viver na Colômbia. Tive pena que quando nós chegamos à Colômbia, na parte final, apanhamos logo a pandemia, o princípio da pandemia. E a partir daí, aquela liberdade que nós tínhamos para deslocarmos ao longo do país, começou a ser complicado. Com as viagens, com as bolhas que fazíamos em termos de sanidade, em termos de Covid. Portanto, foi complicado porque não deu para apreciar verdadeiramente o país. Aquilo que eu conheci, adorei. Barranquilha, Medellín, Bogotá. Portanto, adorei tudo aquilo que eu conheci. Mas a Colômbia é um país tão diversificado que vale a pena o conhecer. E passar lá muito tempo, não é? Vamos à próxima. Ah, tudo bons rapazes, não é? Isto aqui estávamos na evaporação para o Campeonato do Mundo, da Seleção do Irão. Mas isto parece um póster, oceano. E eu tinha visto o filme e depois eu pus os jogadores em posição para parecer que eu era o padrinho, entre aspas. Muito bom. E eles alinharam todos na brincadeira. E ficou ótimo. Realmente essa foto saiu muito bem. Ficou, ficou linda. Vamos lá, mais uma. Isto é durante o Mundial. Durante o Mundial, não. Na preparação para o Mundial, aqui dá algumas indicações no jogo. Isto é a Seleção do Irão. Seleção do Irão. No jogo que é importante para nós. Mortesa, não sei quem é a outra. Não estou a ver bem daqui. Mortesa, sim. Este é onde fez a esquerda jogava no Persopolis. Fez dois ou três jogos por nós. Muito bem. Vamos lá então seguir. Já vimos aqui um bocadinho. Ah, aqui estão a estudar o quê? Não, isto é... Estão a fazer uma videocall. Não, isto é a altura da pandemia. Pois. Em que ficou tudo dividido. Nós viemos para Lisboa. Os jogadores colombianos estão espalhados pelo mundo inteiro. Mais na Europa. Estavam os treinos assim? Mais na Europa. Não, não, não. Isto aqui é a fase de observação. Nós reuníamos em casa do professor Queiroz e trabalhávamos a partir de casa. E em algumas alturas, tínhamos duas vezes por semana, nós fazíamos uma conference call com todos os jogadores que estavam na nossa matriz. Portanto, tínhamos à volta de 60 pessoas online ao mesmo tempo, para os jogadores se sentirem motivados e que estavam a ser acompanhados. Portanto, nós preparávamos essas conference calls com todos os jogadores para manter, para manter o trabalho e até para saber como é que eles estavam a seguir o trabalho nos clubes. Porque nessa altura que nós estávamos aqui fechados em Lisboa, não se podia viajar. Portanto, os países estavam todos fechados. Tudo fechado, sim. E tornou o nosso trabalho extremamente complicado nesta fase. Mas tens que ganhaste, sei lá, outras competências que nunca terias ganhado se não tivesse acontecido a pandemia, não é? Sim, é verdade. Aprendemos a trabalhar com vídeo, aprendemos a fazer teletrabalho. Exato. O que na nossa profissão é muito complicado. No futebol é difícil o teletrabalho, mas em termos de observação, em termos de seguir os atletas, portanto é uma coisa que pode ser feita a partir de casa. Agora ficamos a saber que sim, não é? Que remédio. Vamos às outras equipas fizerem isso. Curiosamente, não sei, há muitas imagens. O Futebol Clube Porto, por exemplo. O Sérgio Conceição é dar o treino de casa aos seus jogadores e eles todos obrigados a determinada hora a terem todos ligados e terem que treinar. Portanto, eu penso que não foi só eu, nem a equipa técnica da seleção do Clube nesta altura, mas todas as equipas ficaram com mais valias depois da pandemia e do confinamento. Está tudo pronto. Vamos lá então agora seguir para mais umas perguntas ao Oceano. Como tudo começou, não é? Quando é que despertou em ti o bichinho do futebol? Foi em criança, a brincar na rua? Foi no Colégio dos Salesianos, lá em Cabo Verde? Quando chegaste, foi como? Foi então, sim. De princípio, em criança. Começou com que, logicamente, começa em criança, em Cabo Verde nós tínhamos... Uma bola, dois pés, pronto. E era bola-strapo. Ah, ainda jogaste nas bolas-strapo. Ainda joguei com bola-strapo. Eram mais difíceis. As pessoas não sabem bem o que é bola-strapo, mas é uma meia que se mete coisas lá para dentro, que podem ser coisas macias. Para não mover no pé. E a bola é muito pequenina. E nós começamos sempre com a bola-strapo. Depois tive a velocidade de andar nos Salesianos em Jovem. E nos Salesianos aí já tínhamos equipamentos esportivos. Já tinhas uma bola a sério também. E tínhamos bolas a sério. E tínhamos camos de futebol a sério. Mas tínhamos todos que ir à missa antes para poder jogar a bola depois. Eu comecei como católico de uma forma meio forçada. Exatamente, a perceber. Eras duro nos treinos como eras no campo? Sim, porque eu acho que nós somos aquilo que treinamos. E a forma de treinar tem que ser a mesma forma de jogar. Sempre duro nos treinos, sempre leal. E no jogo as coisas saiam também com a normalidade. Queres falar aí de uma história com o Jordão? O Jordão é engraçado. O grande Jordão. Quando eu cheguei ao Sporting, curiosamente eu vim fazer um fim de semana à experiência no Sporting. Ah, não era suposto... Eu estava no Nacional da Madeira. E o Pedro Gomes, que tinha sido o meu treinador na época anterior, ele disse que o Sporting vai entrar em eleições. Se o João gosta de ganhar as eleições, eu vou como adjunto de um treinador inglês que vai chegar, que é o John Toshak. E eu gostava muito de fosse para o Sporting. E, curiosamente, houve eleições, o Rocha ganhou, foi buscar o João Toshak, o Pedro Gomes chegou ao Sporting. E eu, na época seguinte, já tinha começado a época no Nacional, quando recebo o tal telefonema do Pedro Gomes, a dizer, epá, este fim de semana, já falamos com a direcção do Nacional, este fim de semana vens treinar connosco. Até foi uma coisa que nem queria vir, né? Porque eu achei que não é com 19... Não, não é com 19, 20 anos, que se vai fazer experiências. E eu nunca acreditei nisso. E aí, estou a fugir um bocadinho das histórias. Não, não, não. Estamos a gostar dessa também. E aí a minha mãe disse, epá, eu acho que deves ir, porque o que é que será, se tu não fores, e o que é que vais pensar, o que é que teria acontecido se estivesse... Exatamente. Portanto, vai, não tens nada a perder. Estás no Nacional da Madeira. Portanto, se correr bem, ficas. Se não correr bem, voltas para o Nacional. E eu acho que foi esse empurrão que... Muito sensata a tua mãe. Ela era. É a matriarca. Era a matriarca da família. Portanto, tinha uma sensatégia grande. E depois foi quando eu cheguei ao Sporting. Primeiro treino, toca-me a marcar o Sr. Jordão. E não é mal de tornar o Jordão, era o Sr. Jordão. E eu, naquelas entradas mais duras, como era o meu hábito, mas depois... Mas aquela entrada, assim, o mal. E eu toquei-lhe um bocadinho na perna. E ele, assim, olhar muito surpresso para mim, e eu pedi-lhe desculpas. Desculpa, desculpa, Sr. Jordão. E ele, não, não, não faz mal. Eu percebi que não vieste com a maldade, portanto, tudo bem. E a partir daí, quase tive uma... Quase não, tive mesmo uma proteção do Jordão, porque ele gostou de mim desde o primeiro instante. Ficou quase como o teu padrinho na equipa. Exato. E eu, depois a nossa amizade foi acertuando, e que ficamos cada vez mais amigos. E eu disse-lhe na altura, ainda não casei, ainda não tenho filhos, mas quando eu casar, vai ser pai do meu filho. E foi a Karina, foi a filha mais velha. E o Jordão é o padrinho. É o padrinho. Tinha sido o meu padrinho na equipa do Sporting, e ficou mesmo o padrinho oficial. E depois dessa experiência, como disseste, acabaste a ficar, não é? Sim, acabei por ficar. Esse fim de semana transformou-se em uma semana, mas ao fim de três dias já tinha assinado contrato com o Sporting. E onze épocas depois é que saíste? Sim, onze épocas depois é que saí para a Espanha, para a Real Sociedade. Muito bem. Do que é que guardas mais, para além de teres feito grandes amigos, com certeza, quais são os momentos mais... que tu recordas com mais emoção dos tempos de Alvalade? Tem há momentos importantes, logicamente. Toda a gente vai falar na vitória dos 7 a 1, que nós tivemos sobre a FICA. A Taça de Portugal foi o momento mais marcante. Porque com o estádio nacional cheio, e ter o orgulho de levantar aquela taça e representar um clube com a grandiosidade do Sporting, nesse momento de representar não só o clube, mas os meus colegas, porque infelizmente fui sozinho lá em cima a buscar a taça. Porque eu não gostei nada, mas enfim. Fui sozinho lá em cima a buscar a taça e eu naquele momento senti-me que estava a representar, não só os meus colegas, mas também a grandiosidade do Sporting. Foi uma alegria tremenda. Essa foi uma grande vitória. Tu eras trinco, mas marcaste 80 golos. Como assim? Eu era tudo. Eu era tudo. Polivalente, o chamado polivalente. Eu comecei a minha carreira a extremo-esquerdo. Ok. Depois, alguém decidiu que eu podia dar um grande médio. Fui para a minha casa. Foste subindo. Quando cheguei ao Sporting, quando cheguei ao Sporting, comecei a jogar a defesa central. Na altura jogávamos com o sistema, olha, o sistema que joga agora, o Sporting joga o sistema, com três centrais. O Tosac. Já jogávamos com esse sistema, na altura, com o Tosac. Eu, o Venâncio e o Verzilho. Éramos os três centrais. O Morato também jogava muitas vezes. E depois acabei-me fixado no meio-campo. E depois, quando ganhas um estatuto como jogador, acabas de ganhar um estatuto como jogador, eu sentia que o lugar onde eu rendia mais, e onde eu estava sempre em jogo, era no meio-campo. E depois acabei por... E passavas isso aos treinadores? Sim, sim. E eles também sabiam que era onde eu rendia mais. Mas às vezes era necessário jogar a defesa esquerda, a defesa central. Até guarda-redes joguei. Chegaste a jogar? O guarda-redes foi expulso e foste tu? Eu joguei em todas as posições. Jogo da Supertaça, estádio das Antas, caso fomos jogo, empatamos em Alvalade, e depois nas Antas, agora é o Dragão, mas na altura... Eram Antas, sim, sim. O resultado estava 2-2, e o nosso guarda-redes é expulso, e eu vou para a baliza nos últimos 20 minutos. E não sofrestes gols? Não sofremos gols. Fizemos o terceiro jogo em Paris, o jogo de desempate, em Paris para os imigrantes portugueses, e ganhamos por 3-0, 3-1. Nós ganhamos a Supertaça, e o Pito da Costa ainda hoje, por brincadeira, o Sr. Presidente de Pito da Costa, diz que eu sou o único guarda-redes que nunca sofreu gol nos estádios antes. Olha, e é bem possível, exatamente. Muito bem. Oceano, há duas histórias curiosas relativas ao teu ordenado. Uma tem a ver com aquilo que tu compraste com o teu primeiro ordenado, no Almada ainda. Sim. O que é que foi? Um pacote de bolacha Maria, um pacote de manteiga. Porquê? Ah, tu querias comer as bolachas Maria com a manteiga no meio. Com a manteiga. Porque eu adorava aquilo, a minha mãe estava sempre a dizer, não abuso, não abuso com a minha tia, teve sempre cuidado com a nossa alimentação. E eu dizia assim, quando eu tiver o meu primeiro ordenado, a primeira coisa que vou fazer é comprar o pacote de bolacha Maria, com a manteiga. Só compraste um, não compraste muitos. Não, comprei um pacote de bolacha Maria, e um pacote de manteiga. Perfeito. Fiz a promessa. E depois há outra história também sobre o teu ordenado, já no Sporting, que envolve calções, chinelos e um Porsche. Não é Sporting, é Toulouse. Ah, Toulouse. Então, mas conta a história. Ao longo da minha carreira, logicamente, eu tive sempre sonhos de algumas coisas materiais, mas eu sempre achei outras coisas mais importantes, como cuidar do futuro, para ter uma casa, para a família. Portanto, houve sempre coisas mais importantes do que aquelas coisas que me iam agradar só a mim. Em Toulouse, apanhou-me no meio de um processo de divórcio, em que eu disse, chegou a altura... Agora é para mim. Chegou a altura de olhar para mim, porque chegou a altura de ser egoísta, de ter um presente egoísta. E eu sempre tive o sonho de ter um Porsche. Mas o meu sonho de ter o Porsche é vou buscar o Porsche, vou de calção e vou de chinelos. E vou buscar... É aquela ideia, maluca. Sim, exato. Não vou de fatinho, não vou nada. Só que na altura que eu comprei o carro, estava frio. Estava frio de achar. Estava andando naquelas temperaturas e ali entre luz as temperaturas chegavam a negativas. Chegavam a negativas. E devia estar num dia desses. Mas eu mantive a minha promessa. Tu és um homem de promessas, estou a ver. Fui de calção. Não tenho muitas, mas quando as faço, cumpro. É, mantens a palavra. Muito bem. De que cor era o Porsche, já agora? Preto. Eu adoro carros pretos. Muito bem. No Euro de 96, jogado em Inglaterra, Portugal passou a fase de grupos em primeiro, mas foi eliminado pela República Checa nos quartos de final. A República Checa depois foi à final e perdeu com a Alemanha. A pergunta é, se vocês foram para esse europeu a pensar que o poderiam realmente ganhar? Não, essa fezada. Nós estávamos plenamente descobrecidos que podíamos ganhar a Europa. Tínhamos uma equipa fortíssima com jovens talentosos já a aparecer, nomeadamente o Figo, o Rui Costa, Paulo Sousa, tínhamos jogadores extraordinários a aparecer e sabíamos que tínhamos as melhores seleções da Europa. Foi uma pena porque antes de começar o campeonato da Europa tivemos, os nossos melhores jogadores, nomeadamente o Paulo Sousa, o Rui Costa e o Figo, tiveram uma subcarga de jogos nos seus clubes tremendo. E se bem que nós, nós não, a equipa técnica da seleção tentou recuperá-los, mas eu acho que eles não nos conseguiram dar o máximo. Fizeram grandes jogos, mas naqueles jogos em que era preciso aquele bocadinho que fizesse a diferença, eles estavam completamente gastos e aí eu acho que nós perdemos porque nós não tivemos as nossas estrelas ao seu mais alto nível. Eles deram tudo o que podiam, mas nós sabíamos que eles podiam perder um bocadinho mais se não estivessem tão gastos pelos clubes. Tu achas que atualmente é feita, essa gestão de esforço é mais pensada, já há essa preocupação, pensar que o jogador depois vai para a seleção ou não, continua a existir às vezes esse tipo de supercarga de esforço antes de jogos como jogar um europeu ou um mundial. Não, essa gestão da supercarga sempre foi feita, portanto não é só de agora, já na altura a nossa equipe técnica trabalhava muito bem ou tentava fazer isso. Mas é inevitável, não é? São mais. É inevitável, repara, os jogadores hoje em dia estão a jogar dois em dois dias, três em três dias, por muita gestão que tu faças, há sempre uma supercarga. E a Liga Portuguesa nem é das que tem mais jogos seguidos, se formos para outras, nós vamos olhar, por exemplo, olhamos para um Futebol Clube Porto que até o final do mês de Dezembro tem oito jogos, olhamos para um Liverpool até o final do mês de Dezembro tem onze jogos, portanto como é que se joga onze jogos num espaço de um mês e uma semana? Portanto é muito complicado e por muita gestão que se faça e eu passei por isso na seleção, porque nós recebíamos os jogadores quando eles vinham dos clubes, mas essa supercarga existe também depois é até ter sorte não ter lesões, não ter essas coisas porque com lesão, com a quantidade de jogos não há tempo para recuperar, nomeadamente o que acaba por acontecer são as lesões dos jogadores e isso é que é pena. Às vezes é difícil de prevenir essas lesões, ou seja, a pessoa, vocês não estão a pensar no jogo, ah, vou-me poupar, não é? Não, não consegue pensar, a adrenalina do jogo é tanto porque nem te passa pela cabeça. Por exemplo, ontem estava a ver o Futebol Clube do Porto e eu vi a vontade com que o Pepe quis jogar, mas fez ao fim de 20 minutos e o corpo já não estava mais, portanto, ele tentou, o corpo já estava no limite, a cabeça cria, mas não dava. Portanto, essas coisas podem acontecer com a supercarga ou com o jogador a chegar de uma lesão e que não há aquele tempo necessário para que recupera 100%. Sim. Vamos ver algumas perguntas que os nossos seguidores de Sport Beleza te quiseram fazer. É a Catarina Moreira que as vai ler. Catarina, olá. Olá, Filipe, olá, Oceano. Então, a primeira é de Balpoinho e ele pergunta para quando assumir uma equipa como treinador principal? Já assumi uma equipa como treinador principal na altura que o Sporting formou a equipa B e depois, e depois durante, na parte final da época quando eu assumi a equipa do Sporting, a equipa principal do Sporting, mas realmente já são muitos anos como, já são muitos anos como, foi aqui, foi aqui, penso que é aqui com o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Ficais mais nervoso como treinador ou quando jogavas? Como treinador. É como treinador, não é? Porque quando eu jogava temos sempre a hipótese de deitar os nervos com uma corrida. Exato. Aqui não. Tanto ocupados que eu jogo aqui. Temos de estar concentrados no jogo mas não podemos fazer a não ser tomar algumas decisões mas só isso às vezes não chega para nos tirar. E alguma vez te apeteceu a entrar e se és tu a arrematar aquela bola, a tirar aquela bola? Não, porque eu sei que não posso mas às vezes já arrematei. É assim, não é? No ar. E do treinador principal voltando à pergunta. Portanto, eu já tomei essa decisão foi por isso que eu agora não acompanhei o professor Cascairoz no Projeto Egito porque eu achei que se não for agora dificilmente será no futuro. Portanto, agora penso que é a altura certa para retomar a minha carreira como treinador principal. Então foste tu que decidiste o Egito? Sim, fui eu que decidi e fui eu que decidi não ir para o Egito. Mais uma pergunta, Catarina. A próxima pergunta é do Lopes de la Plata e pergunta na tua altura em que campeonato gostarias de ter jogado? Eu adorei jogar no campeonato português. O campeonato espanhol na altura era fortíssimo. Talvez nessa altura o campeonato espanhol fosse dos melhores campeonatos da Europa. O campeonato francês também era bom quando eu estive no Toulouse mas gostaria de ter jogado num campeonato inglês porque eu acho que a minha forma de jogar se adaptava perfeitamente ao estilo inglês. À Premier League. ao estilo inglês. Portanto, fiz muitos jogos em Inglaterra e eu vi como é que as pessoas vibravam com a minha forma de jogar. Eu penso que talvez me tenha faltado isso. Ainda podes ir treinar para a Premier League. Sim, agora só treinar. E por último, Guilherme Castro, 32, uma pergunta muito importante. Ananás na pizza, sim ou não? Até porque o mundo se divide, não é? Não. Nos dois. Não? Não gosto de fruta na pizza. Eu não gosto de fruta na pizza. Mas gostas de fruta? Adoro fruta, mas eu acho que cada coisa do seu lugar. Por exemplo, também não gosto de fruta depois das refeições. Eu prefiro a fruta antes das refeições e prefiro a fruta fora das refeições. Mas ananás na pizza, não. Muito bem. Olha, já agora, tinhas muitos cuidados com a alimentação enquanto jogador? Tinha. Sentias essa pressão para estar sempre saudável e para não abusar nos doces, no álcool, essas coisas? Tinha até porque um dos meus amigos ainda de hoje é o doutor Fernando Ferreira. e ele tinha um cuidado muito grande em alertar-nos em termos de alimentação. O que nós devíamos comer, o que nós não devíamos comer. E quando eu cheguei ao Sporting, o Sporting tinha sempre uma equipa de gente que nos ajudava a comer bem. Isso é bom. Portanto. E isso ajudou-me também a comer bem. Ainda hoje faço isso. Ah, mantiveste? Não, de uma forma se calhar ainda divertida. Natural, não é? Porque eu adoro comer. Eu adoro comer. E adoro um bom copo de vinho. Hoje posso abusar um bocadinho mais do que na altura que eu era jogador. Mas de qualquer forma tenho sempre cuidados e é aqueles cuidados e pensar não posso comer isto, não posso comer fila. Eu como tudo. Mas como eu sei que nunca me excedem nada, posso comer tudo perfeito. Estás à vontade. Exato. Vamos lá. Seguir. A transição de jogador para treinador foi natural para ti? Era uma coisa que tu até já pensavas enquanto jogador quando terminar a carreira se possivelmente vou querer treinar. Sim, era uma coisa que eu já tinha pensado mas só que eu fiz promessa. Mais uma promessa que cumpriste. Eu disse quer ser treinador mas quer ser treinador primeiro vou fazer os níveis todos e os cursos todos de treinador para estar totalmente preparado e só depois vou assumir vou assumir a carreira de treinador. Mas tinha outra coisa que eu queria fazer que era viajar pelo mundo porque ao longo da minha carreira conheci o mundo inteiro mas conheci aeroportos estádios e hotéis. Portanto não conhecia mais nada e havia muitos países que eu queria conhecer. E na altura no fim da minha carreira já estava a viver com a Marina a Marina Mota e ela também tem um bichinho por viagem que é uma coisa terrível. O que nós fizemos tiramos três anos que andamos a viajar incrível que andamos a viajar pelo mundo inteiro sempre com passagens a Portugal até porque os nossos filhos estavam cá nós vínhamos aqui estávamos um tempinho e íamos para fora tivemos sempre a fazer isso e assim conheceste o mundo e conheci o mundo e nos intervalos ia fazendo alguma coisa em termos treinador mas só depois desse percurso estou a bater aqui no microfone só depois desse percurso só depois desse percurso é que comecei é que me dediquei verdadeiramente a preparar-me para ser treinador se bem que na minha ideia já sabia que queria ser treinador que era isso que querias muito bem profissionalmente trabalhaste muitos muitos anos com o Carlos Queiroz como já falámos como é que surgiu essa ligação foi logo assim que decidiste que ias começar a treinar já depois de teres tirado os cursos de onde é que partiu o convite? essa ligação surge quando o Carlos é treinador ele foi meu treinador no Sporting foi meu treinador na Seleção Nacional já te conhecia bem não é? e nós já tínhamos uma boa relação e ele já me conhecia bem como sou e como jogador depois na altura eu já tinha assumido com o Dominguejo União de Leiria aparece a possibilidade quando eu estou a tirar o último nível quando eu estou a tirar o UFA Pro aparece o Carlos Queiroz que convida-me para ser selecionador de Sub-21 e na altura estamos a falar em 2009 porque a seleção estava para parar para o Mundial da África do Sul que foi em 2010 e eu acabei acabei o curso treinador e assumi os Sub-21 da equipa nacional e comecei a ser o seu assistente na equipa nacional portanto eu fazia o estágio do Sub-21 mas depois no estágio da equipa A também fazia o estágio da equipa A portanto foi um começo extraordinário foi? aceitaste logo de certeza? ficaste contentíssimo? aceitei até porque estava a trabalhar com a seleção portuguesa estávamos a preparar o Mundial da África do Sul fomos ao Mundial da África do Sul portanto foi um e gostaste de trabalhar assim com os jogadores mais novos interessa-te por exemplo a nível de formação mesmo interessa-te esse tipo de treino interessa-me e curiosamente foi uma parte muito importante do meu percurso porque se bem que não são jogadores novos quando eu falo na equipa B do Sporting é tudo homenzinhos quando eu falo na equipa do Sub-21 é tudo homenzinhos são homenzinhos mas são tem pouca idade mas se nós olharmos para qualquer jogador hoje em dia que chega aos 19 anos 18, 19 anos já tem um percurso de 6, 7, 8 anos em termos de formação não sei a casos extremamente rares mas todos os jogadores já vêm do percurso de escolinhas da formação já vêm já vêm já vêm com o mindset futebolístico todo exato muito bem durante o vosso trabalho na seleção do Irão foi a primeira vez que a equipa se qualificou duas vezes seguidas para o Mundial sim, é verdade em 2014 qual é o balanço que tu fazes desses 5 anos no Irão não foram 5 foram 7 porque eu cheguei ao Irão em 2013 em vésperas da classificação para o Mundial 2014 no Brasil e nós saímos depois em 2019 já depois do Mundial já depois do Mundial da África já depois do Mundial da Rússia depois do Mundial da Rússia em 2018 o que nós fizemos foi história no Irão porque era um país é um país isto tem um potencial enorme mas que falta coisas básicas a gente está falando em termos de futebol e outras coisas sim e do resto também mas no futebol mas falta falta coisas básicas e nós montamos um programa de aperfeiçoamento dos jogadores também tínhamos a sorte na altura que 90 92-93% dos jogadores da seleção do Irão jogavam no Irão o que tornou as coisas mais fáceis mas eram iranianos não? sim sim tudo iranianos o que era mais fácil para nós porque nós conseguimos fazer por exemplo uma equipa jogava ao domingo e nós com as negociações tivemos com os clubes conseguimos que os jogadores estivessem connosco segunda e terça a fazer recuperação e a fazermos algum treino específico com eles e depois quarta-feira entregávamos eles aos clubes o que não acontece em nenhum em lado nenhum claro mas imagina achas que isso foi uma grande ajuda foi uma grande ajuda e nós fizemos um trabalho muito específico com todos esses jogadores os Taremis que começam a aparecer agora o Sardar o Jean de Baixo já temos jogadores que em português chegam à Europa e são grandes jogadores hoje seria mais difícil fazer esse trabalho porque o Irão começou a exportar os jogadores portanto é difícil ir a um futebol clube do Porto para dispensar o Taremi segunda e terça para ir fazer a recuperação para ir fazer a recuperação e não dá mas na altura tivemos essa possibilidade tivemos a sorte dos jogadores estarem quase todos no Irão e fizemos esse trabalho e esse trabalho acabou por dar frutos que foi não só o apuramento ao Mundial de 2014 no Brasil o Mundial seguinte de 2018 na Rússia e o trabalho que nós fizemos ainda continua a colher os frutos porque esta equipa está quase classificada para o Mundial do Catar portanto penso que se vai classificar-se e ainda vem um bocadinho com a vossa escola olhando para os jogadores que jogam olhando para a convocatória são os nossos jogadores entre aspas são os nossos jogadores vamos então até à Colômbia agora depois de teres trabalhado no Irão a equipa técnica foi toda para a Colômbia porque é que vocês só escolhem países assim difíceis não é que não são ainda ninguém sabe se são bons jogadores se não são se que vai dar não mas na Colômbia já é diferente sem razão mas o país em si não é um país óbvio não é onde vou treinar para a Colômbia não a diferença do Irão para a Colômbia foi simples nós já na última fase depois do Mundial da Rússia iam conversas com o Carlos eu já lhe dizia agora chegou a altura de eu seguir o meu caminho sozinho e ele também estava de acordo eu disse eu acho bem é uma boa altura para seguir-se mas entre de uma semana depois de termos saído do Irão aparece o Projeto Colômbia e aí tivemos mais uma reunião e achamos por bem que fôssemos os dois a seguir a seguir no Projeto Colômbia porque a grande diferença é que por muito bom trabalho que tínhamos feito no Irão mas quando chegávamos nos campeonatos do mundo que é o palco no palco do futebol o Irão jogava para não perder por muito que isto doa mas é verdade porque seria muito difícil e conseguimos uma vitória sobre o Barrocos conseguimos coisas históricas conseguimos coisas históricas no Mundial mas depois de sair de um projeto onde tu jogas para não perder para um projeto onde tu jogas para ganhar porque a Colômbia é das melhores sucessões do mundo tem dos melhores jogadores do mundo portanto foi demasiado aliciante para dizer que não e foi isso lá uma semana depois nem tive tempo para ter férias portanto saí estávamos na Taça da Ásia na altura no Qatar e saímos do Qatar viajamos viajamos diretamente para a Colômbia exatamente tal como Portugal a Colômbia também não está classificada para o Mundial do Qatar mas está agora a depender a depender de si também vão aos playoffs não é? não na América do Sul é diferente na América do Sul são 10 equipas e jogam todos contra todos são as 10 equipas da América do Sul e os 4 primeiros vão diretamente para o Mundial e o 5º classificado faz um playoff com neste caso vai ser com a Oceania nem sabia que eles tinham equipa isso quer dizer que na América do Sul são 10 equipas e 5 que classificam-se para o Mundial porque a mesma equipa que vai para o playoff tem 95% de passar e Colômbia neste momento está em 4º lugar achas que eles vão passar está em lugar da puramente estas próximas jornadas vão ser decisivas e ainda não está na décida e em relação a Portugal o que é que tu achas que vai acontecer? eu acho que Portugal vai estar no Mundial porque seria uma decepção muito grande se Portugal não tivesse até se olharmos para os jogadores jogadores importantes que estão em fase final da carreira o Cristiano Ronaldo o Pepe o João Moitinho estamos a falar de jogadores que merecem a última oportunidade de estar no Mundial que merecem estar no Mundial e até o próprio percurso que o nosso selecionador teve até agora Fernando Santos campeão da Europa depois campeão da Liga das Nações seria ótimo fechar com a chave de ouro ser campeão do mundo mas fiquei um bocadinho decepcionado com o jogo no Estreio da Luz porque eu fui lá fui lá ver o jogo estavas lá fiquei um bocadinho decepcionado com a prestação da nossa seleção o que achas que está a faltar? não eu acho que foi nesse jogo não soube sair da teia montada pela Sérvia portanto Portugal pois não esquecer que não estavam a jogar sozinhos e que a Sérvia fez um ótimo jogo a Sérvia montou uma teia em que nós estávamos sempre a tentar fazer sempre a mesma saída de jogo e eles sabem e eles sabiam e pressionaram-nos nessa saída de jogo e nós não soubemos ter outra saída mais construtiva o que é estranho porque os nossos jogadores em termos de criatividade e em termos de tomada de decisões são fabulosos portanto fiquei decepcionado essencialmente por isso logicamente fiquei decepcionado pela derrota porque não nos permitiu quando o empate até chegava para nos classificarmos essa derrota não nos permitiu seguir já de caminho para o Mundial mas fiquei mais decepcionado até pela falta de ideias da nossa seleção e não consegui sair dessa teia foi mesmo um dia mau foi um dia mau que espero não se repita porque este playoff que vem aí vai ser terrível as pessoas não estão habituadas a este tipo de playoff portanto é playoffs com um jogo só o que é complicado e com equipas fortes e equipas fortes Portugal tem a sorte de jogar o primeiro jogo em casa porque já está mas acho que é o único sorteio não, depois o outro vai ser sorteado pode calhar em casa ou pode calhar fora portanto não se sabe o que é que pode acontecer portanto este playoff é complicado são dois jogos mas cada jogo uma equipa pode ser eliminada portanto é muito complicado vamos acabar em beleza e de uma forma um bocadinho mais leve Oceano temos aqui um desafio para ti vais ter que nos dizer vamos te mostrar o plantel leonino 94-95 quando ganharam a taça e tu vais ter que nos dizer quem é cada pessoa não é? eu sou tão mau eu sou tão mau com isto só para te dizer o Beto também lhe mostrámos um plantel ele adivinhou todo sim eu vi eu vi o do Beto o Beto já me vai dar na cabeça bom começamos lá de cima pode ser ali Costinha Marco Aurélio a seguir não parece mas é o Peixe por acaso até consigo ver o que é Pedrosa sim Vujacica o nosso treze esquerdo Le Magico o nosso guarda-redes aqui era o Marinho ótimo cabelo estavam naquela face Marinhos no lateral direito Jesus Kowiak Grande Avançado Capucho Figo teve todos o meu penteado é verdade Luís Luís se era guarda-redes Luís sim Luís que é aí não me vai perturbar Luís Vasco Luís Vasco Luís Vasco Luís Vasco ele sabe Leonel não este não é o Leonel vai-me matar o Leonel está ali não estão parecidos tem o mesmo bigode este é o Vieira este é o Vieira não Vieira o Paulinho já está aqui com o Granda Pinta e já é o Paulinho está ali com o Granda Pinta Paulinho Nuno Valente o meu grande amigo grande médico Dr. Fernando Ferreira o tal sim depois aqui ah este é o Mazaros Mazaros acho que é o Mazaros é pá não sei se é o Mazaros aqui tens a equipa toda o Beto só tinha a mesma equipa que jogava lá em campo quer os jogadores ou quer a equipa técnica se quer a equipa toda eu quero a equipa toda o Cascairoz ou Costa o que é que está ali não sei o Hilário está aí eu não sei quem são estou à espera que tu nos diga não vou passar à frente passa à frente passa para os jogadores só vá também não sabes é o cadete que está aí parece não sei se é se não está aqui em baixo está lá em cima está até o cadete acho que sim a Monique velha Monique Pacheco Chiquinho Sapinto ai Sapinto super novo super novo Sapinto Nelson nosso treze direito meu grande amigo Shkowiak Balakov que ainda ontem 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 teve uma estádio de Alvalada a Floresta Stan Valkes Naibet Grande Central Marroquino Carlos Xavier o companheiro da vida e o Filipe que também não parece estão todos carecas o Filipe e o pessoal aqui tinham ótimos cabelos e agora estão todos como tu no fundo é verdade Oceano Ah temos o Altino também europeu e o Manuel Fernandes só dois Manuel Fernandes Tu ainda és amigo desta malta? Sim sim de quase todos há quem tem uma relação mais forte alguns também não vivem cá e também é mais difícil não é? Logicamente que o Chalheiro foi aquele jogamos juntos no Sporting fomos uns três anos para a Espanha e voltamos para o Sporting estivemos sempre juntos então estivemos sempre juntos sou amigo do Dr. Fernando Ferreira o Paulinho não se fala porque o Paulinho é amigo é da casa nós todos somos grandes amigos do Paulinho quase todos o Figo o Peixe quase todos quase todos Achas que este pantel do Sporting foi dos melhores de sempre? Para mim foi o melhor para mim foi o melhor até porque eu tive a felicidade de pertencer a este pantel mas este pantel tinha jogadores extraordinários nós olhamos Babelakoff Juskoviak Jordanov Valks Naibet Figo o Peixe Marco Aurélio o Amunic tínhamos uma equipa extraordinária portanto foi pena foi pena que esta equipa só conseguiu a taça quando poderia ter conseguido muito mais Oceano obrigada obrigada por ter estado connosco foi ótimo estar contigo vemos-nos na próxima semana com mais um convidado aqui no Sport Beleza já sabes é acompanhar tudo sempre na app e no site da Sport TV ou no canal do Maluco Beleza beijos